Um decreto do presidente Jair Bolsonaro zera a partir de amanhã o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, o IOF, para operações até 31 de dezembro. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Márcia Fernandes. Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, esse decreto ele determina que a alíquota do IOF fique zerada em operações de créditos feitas a partir desta terça-feira, dia 15 de dezembro, até o último dia do ano. Essa medida reduz o custo de crédito para pessoas físicas, jurídicas, micro e pequenas empresas que tomam empréstimos. A alíquota havia sido restabelecida para compensar os gastos com a crise energética que atingiu a população do Amapá. Mas como a arregadação do IOF já compensou esses gastos, o governo federal decidiu reduzir novamente a alíquota a zero. Uma medida importante, segundo o governo federal, realmente para aquecer a economia nesse momento de impacto gerado pela crise causada pela pandemia da Covid-19. Essa nova alíquota não precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional Renata, portanto, ela já passa a valer a partir de amanhã. Voltamos com você. Tchau. Tchau.